E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, peraí, eu postei um vídeo recentemente sobre o DCS Super Carrier e lá eu tinha colocado um vídeo com o Matt Eggner, tinha mostrado uma apresentação, bem vamos dizer assim, uma apresentação do Super Carrier já em pré-produção final, né? A previsão de lançamento dele era para o final desse mês de janeiro, fevereiro, de março, já jogaram para o mês que vem que na verdade já é, eu acho que veio que dia hoje, ah hoje é primeiro, a previsão é até o dia 15, até o dia 15 desse mês eles devem lançar o DCS Super Carrier, aquele módulo que tem os porta-aviões com vários recursos, né? Para aqueles que se interessar, o pessoal do DCS já disponibilizou o manual, o manual, aqui ó, deixa eu clicar aqui Já está disponível o manual dele lá no site do DCS World Como vocês sabem, esse módulo não vai nascer, vamos dizer assim, completo, eles ainda vão acrescentar muitas coisas na medida do tempo, porque ele está na fase de pré-lançamento, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, eu acho que eu tinha deixado ele aberto Não, não deixei não, peraí Não deixei não Deixa eu ver aqui, eu já baixei ele aqui, eu vou só mostrar para vocês, depois eu mostro lá no site do DCS Esse aqui é um manual de 38 páginas Como ele ainda vai ser, ele está com data de 29 de março de 2020 29 de março de 2020 Olha ele aqui, ó Como o produto não está completo, ainda vai ser acrescentado coisas na medida que eles forem desenvolvendo o produto, né? Mas se você quiser dar uma olhada, ou se não quiser, se você ainda tiver em dúvida em gastar dinheiro com isso Dá uma olhada aqui no manual, você vai ver Deixa eu só ver um negócio aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos ver no fórum Minas Atualizações Ah, aqui está o vídeo que o Matt Agner postou, só carregar para vocês derem uma olhada rapidinho aqui Esse vídeo aqui já está na rede, então é fácil achar Só estou mostrando aqui para mostrar Opa São detalhes, só observar os bonequinhos ficam parados Se você passar o avião perto dele, ele não sai não Então, são coisas que a gente vai ter, vamos dizer assim Uma visão clara de como esse trem funciona só depois que lançar, né? Então, eles vão lançar, alguém vai comprar e vai mostrar para vocês aí Aí, ó, não sai não Sai da frente aí, ô Joãozinho Aí fica aquela questão, o que acontece se você esbarrar num bonequinho desse? Vai ficar igual aqueles gráficos do DCS quando você atravessa algo Ou, no caso aqui, se a aeronave bater nele, ele vai cair e morrer Entendeu como é que é a coisa? É, parceiro O pessoal vai ter de fazer esse trem aqui bem feito, viu? Senão, não vai vender não Senão, não vende não A ideia era mostrar isso Então, o que nós temos? Se você voltar aqui, ó Super Carrier, lá no foro do DCS, pessoal Você vem aqui em Mini Atualizações A ele aqui, o manual aqui, ó É só fazer o download e dar uma olhada aí Deixa eu ver o que mais Eu tinha até... Eu tinha... Eu tinha... Cadê? Super Carrier Tá faltando uma pasta aqui Desce essa aqui Eu tinha até baixado algumas imagens dele Isso aqui é do próprio site lá do DCS, viu pessoal? DCS Super Carrier Manual já disponível Só ir lá no site do DCS e fazer o download, pessoal Mais fácil que isso é impossível É... Tem outras informações nesse site aqui De outros produtos do DCS Eu vou deixar o link dele aqui na descrição Aí vocês podem dar uma olhada Até é bom que vocês leiam algumas informações que já tem do Super Carrier Para aqueles que ainda não compraram Espero que a informação seja útil Obrigado Foi! Esquece de dar o joinha não, pessoal Agora a gente tem gravar É... Então por aqui... Eu espero que a gente se righte